Olá pessoal do canal The Scorpion Trailers! Então o tão esperado vídeo de Jornada 3 Mini com banheiro, tirando aquele da feira que foi o nosso protótipo, a gente deu uma repaginada dele, melhoramos o projeto. Então acredito que ficou bem bacana agora e você vai poder conferir conosco. Então foi um projeto muito bem pensado, elaborado, para atender a necessidade do campista que quer um mini trailer, mas com banheiro dentro. A gente conseguiu deixar um banheiro bem bacana, com espaço interessante, uma cama boa e uma boa disposição interna de armários. O nosso mini trailer tem uma cozinha externa, já acompanha o todo na montagem padrão. E antes de falar de cada detalhe dele, eu quero passar para vocês que o nosso chassis é galvanizado, fabricação própria da Scorpion. A gente utiliza todos os equipamentos álcool, só o chassis é produção nossa, mas totalmente galvanizado. Então essa cliente optou pelo opcional do sistema de freio, então o freio é opcional nesse modelo. Nós temos quatro sapatas niveladoras álcool, eixo de torção álcool, engate de acoplamento quando não for com freio, também é álcool. Então tudo que a álcool tem para nos oferecer, a gente procura colocar nos nossos produtos, porque a gente tem super confiança neles. Aqui na parte externa, o que a gente tem? As tulhas, a gente tem, no primeiro modelo a gente tinha já as tulhas, só que essa agora ela é totalmente isolada da gabine, e ela atravessa até o outro lado, então vocês tem um espaço bem maior para poder guardar alguma coisa ali. A cozinha permanece, essa cozinha é importada, com fogão duas bocas, uma pia e a torneirinha retrátil para fechar ela na gaveta. O que nós melhoramos também nesse projeto, são essas janelas importadas, então a gente diminuiu o tamanho delas. A gente tem uma janela importada, ela vai abarcar temperaturas negativas, então ela é melhor, mais reforçada, são americanas. E elas já vêm com blackout interno próprio delas, que ficou bem interessante, ficou bem bonito. Aqui a gente também tem os puxadores de manobra, para vocês poderem manobrar bem o trailer. Facilita muito na hora de pôr na garagem, de manobrar no camping, fora do carro. Fica super interessante. Aqui a gente mudou também a luminária interna, deixamos no padrão do jornada 2, que a gente já tem ela. Ela fica melhor distribuída, a iluminação. O toldo que a gente tem aqui, é um toldo lateral 2,5 por 2,5. Tem a opção do fechamento, essa cliente optou em ter o fechamento e o piso. Está guardadinha, a gente vai deixar exclusividade para ela poder abrir e usar a primeira vez. Então veja que a gente tem uma cobertura bem bacana. Ela pega a parte da porta, mesmo com o fechamento. Ela pega toda a parte da cozinha, inclusive a tulha. E a gente tem 2,5 metros de abertura para a frente, que é um espaço super amplo. Então eu caminhando aqui, vocês podem ver que a gente tem esse espaço super interessante. Isso é item de série o todo. O fechamento aqui é um opcional, porque depende da região que você está, né? Você pretende ter o trailer, talvez o fechamento não seja tão interessante, né? O pessoal do Nordeste já não é tanto de ter o fechamento. O pessoal aqui do Sul, em função do frio e o vento, acaba pegando. Então isso é um opcional. Aqui a gente tem uma estrada, uma escadinha retrátil. Facilita bastante na hora de entrar no trailer. A nossa porta, a gente tem aqui um vitrô, bem interessante. Temos também a presilha da porta para ela não ficar batendo. Então você enxerga o lado de dentro do trailer. Mas quando você estiver dormindo, você tem a opção de fazer o blackout total aqui desse vitrô. É um charmezinho a mais na porta que a gente colocou aqui para vocês. Vou mostrar para vocês a parte interna em cada pedaço. Aqui na parte interna, então, a gente tem a dinete. Então ela é uma mesa que vira cama. A gente tem uma cama de aproximadamente 1,40 aqui dentro do trailer. E a gente tem aqui armários bem amplos para fazer a utilização de guardar os pertences. Duas portas. Aqui na dinete, essa parte do assento, a gente não tem aproveitamento na parte interna em função da cozinha. A túle, a dianteira, como eu falei para vocês, ela é isolada da gabine. Mas aqui, pessoal, a gente tem um compartimento. Vou tirar a mesa para vocês darem uma olhada. A gente tem um compartimento para guardar pertences aqui embaixo deste assento. Então, é um compartimento bem grandão, onde você pode guardar várias coisas. Inclusive, a gente tem um pedacinho para montar a dinete que eu vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida e fácil para vocês entenderem como é que funciona a cama. Então, eu vou botar os colchonetes aqui. Essa aqui é a base da mesa, que a gente consegue pôr lá naquela pulha que eu mostrei para vocês. A gente vai usar a própria mesa para fazer o fechamento aqui da dinete. E aqui, a gente vai pôr os colchonetes de encosto para fechar. E vejam que a gente fez ele super apertadinho para que a gente não tenha o deslocamento aqui de nenhuma almofada para não ficar abrindo aqui no meio essa parte aqui na hora de dormir. Então, vocês não vão sentir nenhuma dificuldade. E eu, como eu não sou boba nem nada, né, eu já vou testar essa cama para ver se ficou gostosinha. Então, ó, a gente tem um espaço bem bacana para a cama. A gente consegue se virar de uma maneira bem legal aqui embaixo. Então, não tenha dificuldade, sobra um baita de um espaço. Dá para dizer que dorme em três pessoas aqui tranquilamente. Ficou uma cama bem bacana. Aqui, a gente tem um porta-copo. Temos tomadas, entradas de USB aqui do ladinho. Entrada USB e voltímetro aqui embaixo também. E aqui, a gente tem mais um compartimento onde fica a parte de bateria e carregadores, né. E dá para guardar mais alguma coisinha aqui dentro também. Aqui nessa coluna é o aquecedor de passagem totalmente isolado da gabine com acesso no lado externo que eu vou mostrar para vocês depois. O banheiro, vou entrar aqui para vocês verem. A gente toma o banho sentado no vaso. Temos a pia retrátil, temos a torneira ducha para tomar um banho. Temos a janela como item de série aqui para vocês poderem ventilar, certo? Aqui o lugar para guardar shampoo, condicionador. A pia retorna. Um espaço bacana. Temos uma porta, vou mostrar aqui para vocês, ó. Para abrir e fechar a porta. E um espaço bem bacana. Aqui a gente tem uma geladeira horizontal que a cliente vai trazer para colocar. Então ficou um espaço bacana aqui para ela. Caso você não queira, aí a gente põe um frugobar de 45 litros na montagem padrão ou de 71 como opcional. O que é o barato aqui nesse trailer? A gente tem uma máquina de lavar roupa. Opção da cliente. Ela vai viajar sozinha. E a gente tem uma máquina de 3 quilos para lavar. Então dá uma praticidade para alguém que vai passar bastante tempo na estrada viajando. Isso é muito prático. E a gente desenvolveu esse painel traseiro para a máquina, mas a gente consegue substituir essa máquina. Então tem vários compartimentos para guardar coisas. Xampu, também a parte de sabão em pó, calçados. Cabe bastante coisa, gente. Aqui a gente também tem uma partezinha da elétrica. Então o controlador da placa solar. Os juntores. E ainda ficou mais um espacinho para vocês guardarem impertences. Aqui a gente tem todos os interruptores. Bomba d'água, luzes. Tudo funciona por aqui. Fácil o acesso. E temos mais dois compartimentos aqui para vocês utilizarem. Então vejam que a parte interna ficou super bem aproveitada o espaço. Com bastante armários, que é super importante. E uma dica para vocês, pessoal. Essa cama que a gente tem aqui, ela é uma cama de aproximadamente 1,40. Mas se vocês quiserem aumentar, botar mais uma criança, a gente pode tirar o frigobar daqui e colocar no lugar da máquina. É possível. E aumentar essa cama para cá. Dá mais ou menos 1,70, 1,80 de cama. Isso é uma ideia para quem quer aumentar essa capacidade para o Jornada 3, a Barca 3 ou até 4 pessoas. Então você que tem interesse, dá para a gente dar uma mexidinha bem de leve aqui no projeto. Aqui no lado externo, a gente está com a sinalização do Mercosul, já adequada para cliente. Faixas refletivas personalizadas. Aqui atrás a gente tem essas sinaleiras novas. A gente já postou um spoiler no Instagram. Ficou bem bacana. E break light, 80 km por hora. E a sinalização verde, né? Aqui do outro lado, vou mostrar para vocês. E também faz parte da sinalização do Mercosul. Então ele está todo certinho para viajar em qualquer país da América Latina. Aqui em cima, pessoal, a gente tem também uma placa solar de 150 watts, que é um opcional também neste modelo, já que a cliente tem uma bateria de 105 amperes acompanhando essa montagem. Aqui no lado esquerdo, a gente tem a entrada de energia, a entrada do reservatório de água, janelinha do banheiro aberta. E aqui a gente tem um aquecedor de passagem totalmente isolado da gabine. Você faz os controles de temperatura de água, gás, faz toda a mistura aqui, dependendo do frio, calor, da região onde você está. E internamente a gente tem lá no banheiro a ducha monocomando, que ela tem água quente e fria para você misturar lá também. Então aqui a gente deixa totalmente isolado. Aqui a gente tem a outra tulha, lá eu acabei não abrindo, mas a gente tem a outra tulha para pôr o botijão de gás que a cliente vai trazer. E lá os compartimentos do piso e do fechamento do todo que já está ali. Mas pode ver que ela atravessa de fora a fora. Então quem quer pescar dá para levar uma varinha de pesca aqui também, que cabe bem direitinho. E fora extensão, mangueira, tem bastante lugar para você guardar coisas. Então pessoal, ele é um trailer que ele ficou com um peso de 650 quilos. Você consegue puxar com o carro 1.6, bem tranquilo. É um trailer considerado leve, para tudo que ele apresenta na montagem dele para vocês. Então como eu mencionei, ele pode ser para um casal, pode ser três ou até quatro pessoas. Vai super tranquilo, vai depender da montagem interna. A gente tem mais opcionais para oferecer nesse modelo, mas esse com certeza vai ser o nosso queridinho agora. Porque a gente tem muitos clientes que tinham medo de ter um mini trailer em razão do banheiro. E a gente conseguiu suprir toda essa necessidade para vocês nesse modelo. Então é um trailer leve, puxa com carro leve também, não precisa ser uma caminhonete. Ficou com uma altura bacana. Ele com um climatizador que acompanha essa montagem, ele fica em torno de 2.17. E se você optar em não ter o climatizador, ter o ar-condicionado, que é um opcional também, ou pôr uma clarabóia, vai ficar em torno de 2.10. Vai depender do que você quer pôr de opcional nesse modelo. Então embaixo do vídeo, a gente tem um link para você entrar em contato com a equipe de vendas, fazer um orçamento sem compromisso, pedir fotos desse modelo e dos outros que estão saindo logo depois desse. Qualquer dúvida, chama a gente, a gente conversa, vê o que vocês querem montar dentro. Mas não perca a oportunidade do nosso parcelamento sem juros em até 6 vezes, ou do nosso financiamento em até 36 vezes para esse ou qualquer outro modelo da Scorpio. Dá um like, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações das próximas montagens e acompanha a gente nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho